Uma das atrações do hotel é o borboletário, com várias espécies e tipos de borboletas que encantam os visitantes, estimulando reflexões e descobertas. Um espaço contemplativo e mágico, onde as borboletas vivem em harmonia com as plantas e as pessoas. Um ambiente natural para esses insetos. E a grande atração do borboletário é esse viveiro aqui, um viveiro de visitação. Uma estrutura em forma circular e hemisférica, com 300 metros quadrados e 9 de altura, protegida por uma tela toda especial. Aqui dentro, num jardim com cascata e bancos de praça, o visitante pode até apreciar 3 mil borboletas de variadas espécies. João, aqui então é o viveiro, né? É. Essas caixas aqui... O laboratório, né? O laboratório. É onde fica as lagartas e as crisadas. E elas estão comendo a folha, né? Estão comendo a folha para a fase da transformação. Tem que alimentar quanto tempo aqui dentro dessa caixa? Essa espécie aqui, de 30 a 40 dias. Essa caixa aqui é o pupário. Onde vem aqueles espetinhos, são fixados aqui nessa caixa. E aqui elas vão nascer. Aqui já includiu, né? Aqui já são as inclusões delas, são os bichos que estão nascendo. Tem umas voando aí, estão saindo. Essas estão prontas já para a vida? Já, essas estão prontas para a vida já, para levar para o borboletário. Onde elas vão acasalar e depositar obra. Quantos dias aqui para virar a borboleta, para ir para a fase adulta? Aqui para ir para a fase adulta, já tem algumas que são poucos minutos. Outras já vão um dia, dois dias a mais, né? Está voando aí. Aqui elas já voam. Elas já estão prontas para voar, para acasalar, né? Esses bichos aqui, é questão de soltar ela no viveiro, o macho já vem acasalar, porque ela já começou a soltar o feromônio. O laboratório é o local onde são mantidas as formas juvenis das borboletas, dos ovos, das lagartas e pupas. Aqui, elas são alimentadas e protegidas até o nascimento. Aqui eu estou fazendo um processo de fixação das crisálidas. Depois da fase da lagarta, aí vem a fase da crisálida, que tem que fixar nessas madeiras para o nascimento delas. Você está fixando ela nessa madeirinha, como se fosse um espetinho aí, você passa uma cola, ela está viva aí, né? Está viva. Aqui eu passo uma cola, aí para ir para o processo de nascimento, né? Aí ela explode aí e vira borboleta. Aqui ela eclode, aí ela vira uma borboleta. Quanto tempo leva para ela eclodir? Essa aqui varia de espécie, né? Tem espécie com oito dias, ou espécie com doze dias. Depende muito da espécie. Quanto tempo sobrevive uma borboleta na sua fase adulta? Aqui nós temos borboleta de 20 a 120 dias, fase adulta.